Maravilhosa, o Gil Góes é jornalista, escritora, apresentadora, uma das pioneiras na criação de conteúdo digital na internet, né amiga? É amiga, eu sou dinossauro! Quantos anos já criando conteúdo aí? 14. 14 anos. Eu comecei em 2009, era tudo mato mesmo. Mato mesmo. Hoje em dia não é nem mais cabo, é wireless, né? Mas era mato, aí veio os cabos, agora... Maravilhosa, mas olha só. Mãe de dois, de Lilil e de Lian, casada com Krika, um querido, aliás, amo essa família, uma constituição familiar maravilhosa, inspiradora, cofundadora do Zen, um aplicativo que eu amo de meditação, se você não conhece, você precisa baixar, impacta diariamente milhões de pessoas com a sua mensagem transformadora na internet, nas redes sociais. Bom, ela também foi atleta, gente, de patinação artística, amiga, por 20 anos. Saudades. E você foi vice-campeã mundial, só isso. Ai, amiga, é um rolê tão aleatório, minha vida, que eu amo, né? Porque eu sou uma pessoa eclética, eu tenho muitos interesses e eu acredito que, de certa forma, eu coloquei isso pra jogo, sabe? Fui experimentando, testando, praticando diferentes atividades, conhecendo, né, assuntos e áreas diferentes e isso me faz ser quem eu sou. Então é tão legal quando você fala tudo isso que me faz lembrar da minha própria jornada, né? Porque depois que a gente é mãe... Aham. Parece que a gente esquece. Tá tudo tão distante. Tão distante. Mas quem eu sou mesmo? A nossa mente é tão ocupada, né? Com tantas coisas do dia a dia. E olha só, ela também participou de um dos realities, o reality mais famoso do Brasil. Ela foi Big Brother Brasil no ano de 2008. Outra coisa aleatória, né, amiga? Mas tudo se encaixa depois, né? Tudo se encaixa e tudo faz parte do livro da nossa vida. E por mais que quem esteja aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, às vezes tenha insatisfações com o livro da própria vida, pessoal, um dia vai fazer sentido. É isso. Porque aqui você tá olhando o meu palco, sabe, Dani? Mas por trás disso tudo tiveram muitos momentos de dúvida, momentos de grandes decepções, momentos de perdas, momentos difíceis, né? Mas saber que tudo ensinou, tudo fez você chegar até aqui, eu acho que é essa visão de vida que a gente deveria treinar mais do que se lamentar por não ter dado certo, por não ter sido do jeito que você gostaria. Sim. Então o livro da nossa vida, ele vai ter altos e baixos, sim. E os baixos também são bons, porque é um enredo completo. Com certeza. Ou você vai querer só se interessar por uma história que só tem coisa boa. Não é assim que funciona, né? E às vezes a gente tá ali querendo rasgar umas páginas. Então eu sou muito grata em poder olhar pra trás e ver que teve tudo isso, mas também teve muito bater cabeça, as coisas deram errado, ter que recomeçar. Mas a gente vai chegar lá, né? Não, mas essa é a graça da vida. E eu falo assim, a gente aprende mais nos vales do que nos picos. Demais. Porque são nos vales que a gente tem que refletir e falar assim, mas calma aí, o que eu tô fazendo? Quais são os resultados que eu tô tendo? E quando você tá no pico, você tá comemorando feliz da vida. E às vezes você até se distrai um pouco e sem querer começa a criar um próximo vale ali, seja lá por quais razões forem. Então os vales, eles são muito importantes na vida e eles vão consolidando a nossa capacidade de lidar com as situações de forma mais madura, de forma mais sábia e de sermos pessoas melhores. Mães melhores, esposas melhores e assim vai, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que esses pontos de inflexão, eles servem pra... No momento de mais dúvida que você tem, de mais dor, de mais medo, insegurança, você vai encontrar ali alguma fé, alguma força, algum elemento que já tá inserido em você. Sim. Intrínseco, já tava ali. Você vai se deparar com isso, você vai sair daquele lugar quando você achava que, meu, daqui eu não saio. E você sai, você fala, meu, eu tenho valor. Sim. Só que se a gente ficar se lamentando por ter passado por aquilo, a gente não consegue perceber o nosso valor em ter tido essa virada, né? Sim. Então é muito do que eu levo pras minhas alunas, mentoradas, é... Cara, ver valor em tudo, inclusive quando você leva um tombo e cair de cara. Uhum. Ver valor na forma como você não desistiu, na forma como você persistiu, levantou, deu a cara, tapa de novo e foi viver. Sim. Ver valor nisso. Não fique enxergando o ônus desse tombo, a dor desse tombo, não. Se aquilo te ensinou, meu, vai, porque você vai estar muito mais forte pro que for. Com certeza. E essa mensagem é necessária, né? E hoje você tá impactando milhões de pessoas, lembrando as pessoas disso, reforçando essa mensagem pra elas. Então, é uma honra ter você aqui, levando essa mensagem, mais ainda, expandindo ela. Agora, gente, a gente tem um momento muito especial, amiga. Você sabe que podcast pode vender? Porque o assunto vendas vai dar uma rodeada aqui de algum jeito, né? Claro. A gente vai, a gente volta, a gente tira alguns aprendizados. Várias coisas são aplicáveis aos profissionais de vendas. Inclusive, muito disso que a gente tá falando aqui, porque profissionais de vendas sabem muito como que é esses picos e vales que a gente vive. Então, essa gestão emocional, esse autocuidado é fundamental pra que você tenha mais resultado. Então, a mensagem da Ju encaixa perfeitamente com as necessidades emocionais do dia a dia de um vendedor. Mas a gente vai ter um quadro agora muito legal. Estou animada porque você não faz nada pela metade. Ela vai inteira, ela capricha, ela arrasa. Então, vamos lá. Amiga, é o seguinte. Eu tenho uma caixa pra você. A gente vai fazer um quadro agora. Vem aí! Vem aí!